Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Que saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais fina O rolê é animar, só depende de você Pra morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Os dois maiores MCs do Brasil Um gel duro e outro de extensão Mas você não consegue, seu músculo é de extensão Que eu tô te batendo minha rima agora pra chegar A moto aqui não é em ra, é compacta a sua extensão É, vai compactar, vou explicar Mas mano, eu já vim te acraquear um em ra Meu mano, no freestyle é no improvisado Já que o assunto é em ra, hoje tu vai sair zipado Tudo bem, vou sair zipado agora aqui no troque Porque eu faço o verso com os hippies do hip hop E você não consegue, eu tô ganhando, meu irmão, um ra Porque é um torrent de rima na minha mão Tu quer ser o torrent, meu mano, evoluir Eu já tô streamer, o seu filme eu já craqueei No freestyle e agora eu mano, eu vim pra constituir E o filme que tu assiste é o de hate, é o de ler É verdade, tá no streaming, agora no improvisado Por isso você não chega, meu chegado Porque eu faço o verso para ficar no repeat Porque eu estouro nos falantes e também no tweet Por história na tweet Pedi um feat, eu tô mais estourado no Twitter Você pode vir no Twitter no repercute Que eu faço sucesso desde a época do YouTube e do Orkut Do YouTube e do Orkut, agora vi Que sua rima agora mandada não é daqui Porque eu tô ganhando e você fica infeliz Plantou mal, por isso sua colheita não é feliz Minha colheita não é feliz, rimas boas tu não trouxe Eu vou quebrar tu e teu amigo Elon Musk É colheita feliz, meu amigo Só que eu sou música Eu zerei, foi o Guitar Hero E aí, tem nada, antes da votação Preciso dar esse recado Toda conversa aleatória atrapalha o movimento underground Quer conversar? Vai lá pro banco Porque você não é bem-vindo aqui, certo? Vai chamar salva de palma pro round aí Barulho pros moleques aí Por ordem de rima, certo família? Vamos dar uma atenção pros moleques que são monstros Aí, muito barulho pra quem gostou das rimas do Mota Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Height Tá confuso demais, alto pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Muito barulho pra quem gostou das rimas do Height Mota um a zero e tudo que vai Pode parar Morou, morou Vou deixar o beat um pouco mais baixo Acho que não tinha voz é a M Nossa, não tá ligando Olha, família Fala, maldade Fima, rima mesmo E odeia que os caras ficam começando na roda atrapalhando Vamos levantar a mão e gritar o mais alto possível, sério Deixa eu chamar, deixa eu chamar Deixa eu chamar Deixa eu chamar essa, chama lá Aí, família, levanta a mão Geral, geral, quero ver geral E eternizando sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que tem samba, hit, hop, mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rimo! 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 Oh! Oh! Rimo! Ooh! motel! reparai na sua camisa LA free style agora eu revolucionei LA vomota perder com o hate mano desde Brasil LA Então pode vir, desenvolver, é tipo Midnight Club Tu tá com a camisa do LA, eu vim pra fazer história e meu vulgo nem é Cubby Seu tudo não é Cubby, mas rima não, Cubby Eu quero um curry na comida Cê não consegue ver então que minha rima agora é Burry Você nunca será entendida Porque você vem da terra do Freud Faço a rima então agora eu me viro Falou da minha camisa, eu falo da sua Tem em ela o seu rosto, como pode, é muito estilo Demorou, 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 é Como pode, é muito estilo No freestyle agora mano eu vou desenvolver Como pode, é muito estilo Minha rima e minha roupa tem a medida pra você Isso que eu quis falar é pro nosso tamanho na estrutura Só que o nosso tamanho é diferente Eu tenho muito mais rima, você tem um pouco de altura Mas sua rima é pequena, sua mente certeza que é PP Mas sua rima não cabe na minha mente Porque o mota nasceu pra ser GG Não é gole, é groove que eu falo Meu verso é mano, muito mais pra frente Ele é poderoso O mota dá outro significado a sigla GG Porque ele é gordo e gostoso Demorou, demorou, você é GG Mas no freestyle tu não suporta a dores Mota do que adianta ser GG se no final tu não tá no G3 da Libertadores Mas eu sou GG meu mano Agora eu vou desenvolver meu amigo Você é GG no caso eu sou XL Eu só acho minhas roupa nos Estados Unidos Amigo, minha rima alimenta suas dores Fazendo na rima agora eu vou com habilidade Porque eu sou Corinthians de 2012 Não é você que tira minha invencibilidade Amigo que eu tenho habilidade pra te matar Fazendo a rima então agora é cumprido Porque agora eu faço gol igual a Hermeson Shake E depois vou para os árabes unidos Demorou, meu freestyle Meu vulgo é hate Na levada agora eu sou o ódio Meu vulgo é hate Corinthians Tu não é Cassio Nem se o vulgo do moto fosse relógio Mas ei, tá suave Pode vir Corinthians Emerson Shake Minha rima não cai Você é o Emerson Shake Eu sou rimando tanto que já chegou em Dubai Já chegou em Dubai Agora você é a Dubai Por que? Faça rima então agora que eu sou Pra te matar porque eu sou Lied Porque quando na rima Mota é show Vencerou! 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 Ae hate começa Mota responde Mesma fita Duas rimas 4 vezes Só outro hit Ae satisfação Batalha do estudante Certo Meu vulgo é hate RCT Eu represento a batalha do museu Batalha sagrada RCT Recanto das emas E se você estiver à vontade Vem na vibe junto comigo Mó satisfação Certo Seja bem vindo ao caldeirão irmão Você merece Nós merece Sempre Ei, ei, ei Ei É batalha de MC Um ataque ou tu responde O que vocês querem ver? Sangue Meu filho é o que separa um militar de um militante A favela chora o que? Sangue Oh! 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 Demorou, demorou Ei 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 Demorou Olha só Beat do GMX Rest in Peace Meu freestyle representa muito mais que o One Piece Porque meu tesouro é minha família E eu vou honrar todos os pretos que já estão lá em cima Pera aí que eu faço a rima e te acomete Isso é o One Piece É um pirata que só estica o chiclete Amigo, eu faço a rima agora não interessa Que minha rima é arma preciso de uma peça Eu não estico o chiclete na sessão No final dessa batalha teu corpo vai tá esticado no chão Pra esticar meu freestyle não se esconde Não é pra esticar é porque eu vou chegar mais longe Esticado no chão o seu infeliz Que eu sou arte até no chão Que quando eu morro eles riscam o chão de giz E cê não consegue a rima agora beira É o giz porque na batalha cê faz cera Eu não faço cera vou improvisar Eu não faço cera teu vulgo que é Neymar É chão de giz no improvisado Você não é chão de x nem se teu vulgo é ser ramalho É verdade eu faço a rima agora eu poligota Te bater no meu verso você aceita a derrota Pode que eu falar que eu sou o Neymar É porque nem mar nem terra nem rei Hoje para o mota Não para o mota Meu freestyle agora mano mantém a proposta Eu vou parar o mota na diversidade Eu vou superar a sua invencibilidade Não para porque eu não tenho diversidade Mas eu vim vencer toda a diversidade Porque eu to fazendo minha rima meu irmão Vencendo a diversidade brincando com a diversão É isso quebrada chave hein mano eita porra Barulhos barulhos para quem gostou das rimas do Heitche Muito barulho para quem gostou das rimas do mota Certo quer dar um papo irmãozinho É o mota certo parabéns irmão satisfação Depois sobre mim Rarola de Sola Tratou a highlighting Para você abrir o pão aqui Tratou a ver